Música Fala galerinha do Youtube Música Fala zoeirinhas e zoeirinhas Fala joeira E hoje estamos aqui Trazendo para vocês A Lá que Lá os anjos Descremio online Música 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 Galera Eu apresento Lá os anjos Creme online Aqui ó Para vocês Tá então galera Hoje a gente vai fazer Umas burradas aqui né Tipo essa aqui ó Oi filhão Quase que eu morro hein Nossa velho O pessoal vai cair Meu Deus Não 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 Nossa Mano toda vez Que eu penso que eu vou morrer Velho Eu não morro Não pera 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 Não não Eu fui não Sabia Filho Não pera 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 Ei ei Isso isso Que burrada Não foi de proposta Não foi de proposta Tá galera Não queria fazer Essa Acho que agora dá Proc celular Não Cadê que o meu carrinho Ah ali ó É que é o que eu quero fazer Galera Com o meu carrinho Já volto galera Galera voltei Então vamos para Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Vai vir xe Viver xe Mas comido, mas, quer mexer comigo, quer mexer comigo, eu gostei, o bicho é meu, e o carro de cabeça, mas com medo, mas com medo, galera, esse jogo tá offline, não offline, meu deus, e não online, e online também, né, tá puxo, véi. Nossa, só mais um contínuo, meu morro, viado, eu vou morrer, morri, ó, morri, pera, vou morrer daqui a pouquinho, acho que vai ser agora que eu vou morrer, não? Vamos, direitinho, caramba, parece que ele tá sendo o bicho piruleta, velho, eita piruleta, é o bicho piruleta, é o bicho piruleta, é o bicho piruleta, esse é o bicho que dá o cu para as pessoas, é o bicho piruleta. Vai ainda sentar aqui, esperar o cara morrer. Morre, por favor, o bicho piruleta. Agora, por favor, o bicho piruleta. O cara não morre, o cara não morre, o cara não morre, morre, o cara não morre, morreu, 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 galera, o cara morreu, o cara morreu, sim. Não vou eu, filhão Se fudeu Peraí que eu vou ligar aqui pra emergência Traz uma ambulância aí pra me salvar, por favor, véi Mãe, eu vou desligar na minha cara Também desligo na sua Ai, 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 ai Red, ponte, sube, montanha, cidade Montanhas Cor Pink, white, white, purple Blue, red, médium Não vou eu, fazendo pacu, eu vou aqui Olha só como eu sou lindinho Fazendo pacu, eu vou aqui, olha só como eu sou lindinho Deixa eu bater no carnaval para ver o que eu sou Tô te estourando Galera, eu tô pensando Em fazer aquilo de novo Que eu tinha feito agora Não, mas dessa vez Vamos fazer um Não, 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 pera, pera Pera cá Ah 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 Morri Boa noite Doce pudim Ai Boa noite Louco, louquinho Ah, mano, que louco, viado Oxe, velho Do lado ele atravessou ali Que loucão Morreu, morreu Olha só o jubileu caindo Vai, filhão Sacanagem Me trouxe lá Porcaria Vai lá, filhão Ai, corre, 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 socorre, corre, socorre, corre, socorre Vou correr com a pistolinha, vou correr com a pistolinha A pistolinha é muito bom, pistolinha é muito bom Vou correr com a pistolinha, vou correr com a pistolinha A pistolinha é muito bom, é, pistolinha é muito bom Toma aí pistolinha, 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 toma aí pistolinha. Olha essa galera voar aqui fazendo parkour de mão em mão, 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 com uma arma bonitona, só trocar na minha mão. Que birulão, birulão, grandão, que birulão, birulão, grandão, que a humana, humana, humana grandona, olha só essa humana grandona, que a humana, humana grandona, olha a humana, humana grandona. Olha só, caí de cara no chão, 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 caí aqui filhão, errei o tiozão, adiós mundo. Que burrada que eu fiz agora de novo, galera. Acho que aqui, acho que o termo desse vídeo vai ser as melhores burradas do jogo que eu já fiz. Vamos lá, filhão. Filhão. O cara morreu. Assim, eu só fui arremessado. Eu morri. Parabéns, João Vitor. Você acabou de morrer. Aqui, ó. Brum. Aqui, ó, seu filhão. Errei. Nossa, minha cabeça. Não, o bebê chorando. Vai aqui. Não. Dá uma levantada, cai aqui. Não, mano. Não tô tentando fazer o negócio que eu fazia. Isso, garoto. Não, garoto. Ah, meu Deus. Garoto. Pelo amor, velho. Assim, eu nunca vou conseguir fazer. Saber. Isso, garoto. Consegui, consegui. Olha o que ele faz, galera. Não, eu não quero fazer isso. Não,zinho. Tá, tô gravando o vídeo. Chiu. Galera, eu tô caindo. Eu tô caindo. Não. Tá bom. Mamãe, tá aqui, ó. Fala oi, mãe. Olá. 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 Ah, é o negócio da prefeitura, da escola. Não, então eu não vou sair, não? Não, porque não. Só vou sair quando eu chegar no fim da escola. Eu tô no quarto ano ainda. Ah, você falou terceiro. Passa terceiro, não. Não, não, mas eu vou sair quando eu chegar no terceiro. Sim. O negócio do terceiro, eu vou dar uma faculdade. 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 Uma bolsa. Ah, ah, ah. Uma bolsa pra fazer. Eu quero fazer faculdade de artes. É? Sim. Olha o que faz. Faz o que você sou. Uhul. Tá bom. Então, galera, assim a gente se despede. Falou aí, galera. Falou aí, galera. Deixa like. Deixa um like aí pra fortalecer o canal. Falou. Falou. E aí, galera. E aí, quelle coisa que you mentioned?